O diabo foi no culto. Em um domingo desses o diabo foi no culto. Ele tinha ouvido falar que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, e preocupado, decidiu ver como era essa tal igreja, e que poder ela tinha. Chegou cedo, primeiro que todos e sentou-se nas últimas cadeiras, a fim de poder observar tudo. Alguns minutos depois os irmãos começaram a chegar, uns com cara de desânimo, outros muito sérios. Vários chegaram atrasados arrastando seus filhos, como se fossem sacos de batata. O pastor começou o culto em meio a um burburinho de vozes, e muitos ainda olhando para os lados e conferindo seus telefones celulares. O diabo concentrou sua atenção nos irmãos. Ele queria descobrir quem ali era poderoso para ameaçar o inferno. No momento dos louvores ele até ficou assustado, afinal, pareciam estar realmente adorando a Deus, mas depois, na hora da pregação da palavra, alguns foram para a rua, e os outros não demonstravam nenhuma empolgação. O diabo manteve seus olhos fixos em cada um, e com cuidado, examinava aqueles crentes. Satanás é um guerreiro milenar, e conhece muito bem o ser humano. Dizem que ele não pode ouvir os pensamentos, mas é bastante astuto, e capaz de compreender as intenções do homem, apenas olhando as expressões do seu rosto. Começou por um senhor gordo na primeira fila, percebeu que ele olhava fixo para a camisa do pastor. O diabo quase pôde ouvir seu pensamento. Nossa, o pastor de novo com a mesma camisa. Ao seu lado, uma senhora encobria discretamente o ouvido direito, enquanto franzia a testa. Este microfone está muito alto. A jovem bonita, sentada duas fileiras atrás, estava vidrada no rapaz que tocava teclado. Seu olhar revelava segundas intenções. Tanto, que ela nem percebeu o rapaz ao seu lado olhando profundamente para o seu decote, que estava um pouco exagerado mesmo. Havia algumas senhoras mais compenetradas na palavra, enquanto outras pareciam estar pensando no capítulo da novela. Alguns olhavam para o relógio com frequência, pareciam preocupados se daria tempo de chegar em casa e ver os gols da rodada, e as crianças falavam e riam alto. Somente uns dois ou três se comportavam realmente como crentes. Preciso me preocupar com estes, pensou o diabo. Pouco mais de uma hora se passou, e o pastor pediu para que todos se colocassem de pé. Levantaram-se desanimados, as irmãs puxando a saia para baixo e a blusa para cima, os homens encolhendo a barriga e colocando a camisa de volta para dentro da calça. Algumas jovens arrumando o cabelo, e alguns nem se levantaram. O diabo, aproveitando o movimento, se levantou para ir embora. Saiu tranquilo pensando que certamente esta igreja não poderia oferecer nenhum risco para ele. Antes de sair ainda pôde ouvir o pastor dizendo, Se você gostou, volte na semana que vem. Mas ele não iria voltar, afinal estava bem satisfeito com aquela igreja, e ficou convencido de que nem precisava voltar ali para atrapalhar. Isto é apenas uma reflexão, sobre como está sendo os nossos cultos a Deus. É hora de acordar igreja, não brinque de ser crente, pois o diabo não brinca de ser Eu sou Edmilson Silva Santos e este foi mais um vídeo de inteligência artificial criado por mim. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, comente sobre o vídeo. Não se esqueça de me seguir para ver mais vídeos como este. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe.